Oi, eu sou o Tio Sunga e eu disse no vídeo do Matt que eu não tava muito afim de fazer vídeos sobre o Haluka e tal, mas... Cá estou eu. Acontece que dessa vez eu não tô aqui só expondo minha opinião porque eu acho que as pessoas foram duras demais com o alvo dessa vez. Não, não. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que talvez seja a polêmica mais escabrosa que eu já vi em toda a minha longa trajetória de usuário da internet. E claro, tentar um pouco mais de visibilidade falando de assuntos do momento. Hoje eu vou falar de uma pessoa que praticamente virou um vilão de anime. E eu diria que de propósito. Haluka. E você é desinformado que magicamente não ouviu esse nome em lugar nenhum nos últimos tempos e pergunta. Ah, quem é esse cara? Bom, Haluka é basicamente um garoto andrógeno que ficou famoso com dancinhas do TikTok, sempre escondendo seu real gênero e fazendo dessa androginidade... Não sei se a palavra existe... O seu ponto mais forte. Aí você me pergunta. Ah, legal, mas o que ele fez pra ser cancelado? Bom, essa pergunta tem uma resposta. E essa resposta é o resto do vídeo. Bom, não é de hoje que o Haluka tem se metido em muitas polêmicas. Desde muitos anos atrás ele tem se envolvido com várias delas. Como a origem do seu personagem, em que ela, que Haluka no caso era uma garota, acabou enganando duas meninas em um jogo online agindo de forma masculina. E acabou adotando essa personalidade masculina. Mas eu não tô aqui pra julgar a preferência de gênero de ninguém, muito menos como essa pessoa chegou a essa conclusão de vida. Além disso, o Haluka também já teve outros problemas em sua carreira, como dados vazados na internet, distúrbios alimentares, problemas com stalkers e até mesmo um caso envolvendo abusos na Igreja Universal. Apesar de serem assuntos bem pesados, eu prefiro não focar muito nisso porque não é tão relevante assim ao ponto de hoje. Mas, pois bem, apesar de tantos problemas, o Haluka sempre se manteve firme e forte, enfrentando seus haters de peito aberto e crescendo mais e mais no YouTube e no TikTok. O que fez muitas pessoas gerarem empatia por ele e até mesmo virarem fãs. Mas, será que valeu a pena? O conteúdo do seu canal geralmente girava em torno das dancinhas, mas também em expor pessoas do mais baixo calão do Discord, geralmente. Enganando essas pessoas e fazendo elas entrarem em cal onde ele gravava essas calças. Ele já expôs muitos criminosos com esses vídeos e também já falou com pessoas um tanto quanto desprezíveis da internet, como o Hulk BR e o Blusão. Então, era meio que um grande favor ao mundo que ele fazia ali, né? Né? Bom, mas nessa época ele também deu em cima da mãe de um inscrito e fez ela se apaixonar por ele só pra humilhar o garoto depois. Ah, por que isso? Ah, simples, ele tava sendo chato no chat do Discord. Além disso, o próprio Blusão fez um vídeo na época em que ele foi exposto, xingando o Haluka e expondo ele como um grande pedaço de merda e tudo mais. Só que não dá pra levar muito a sério a palavra de quem já fez vídeo comendo aranha e tomando banho de água fervente, né? Esse cara tem que tá errado nessa história. Né? O caldo engrossou de verdade quando um tal de Jean L, ou Shrek Man, se preferir, acabou sendo exposto em um vídeo. O Haluka mostrou como ele era metido e headpeel e mimado que morava com a mãe. Informações que ele tirou do cu. E que tava querendo comprar ele, mesmo os dois tentando fechar uma parceria onde eles morariam juntos. E que também tava perguntando do peso dele, o que é desrespeitoso pra uma pessoa que tem anorexia. Mesmo eles falando de academia no momento e falando sobre fazer um vídeo com o Jean L levantando o Haluka, porque ele faz conteúdo de academia. E que também tava dando em cima dele, sendo que eles nem se conheciam direito e o perseguiu mesmo com o Haluka trocando de número durante o processo. É, sim, isso também é mentira. O próprio Jean L provou em um vídeo resposta que eles já se conheciam há muito tempo e que o Haluka que puxou assunto primeiro. E além disso, ele mesmo avisou ao Jean quando trocou de número, então o próprio Haluka foi atrás dele. Fora isso, o Haluka também disse que o Jean só queria fechar essa parceria pra se promover com a causa LGBT. Sendo que o Jean já havia demonstrado anteriormente, muito antes até, umas certas tendências homossexuais. Como, infelizmente, teve que ser citado pelo Felipe Leme no seu vídeo. Haluka também disse que vivia se esquivando dele e que ele bugou muito quando o Haluka disse que ele era biologicamente mulher. Porém, ele mesmo sempre disse ao Jean, por um ano, que era homem. E do nada ele disse que era mulher. Como é que não ia ficar confuso? Na dúvida e com medo de respeitar o Haluka, o Jean começou a usar o pronome neutro, sabe? Como uma forma de se manter ali num território de segurança. Mas o Haluka criticou isso, dizendo que ele prefere ser chamado pelo pronome masculino. É... É engraçado ele criticar o cara que tá confuso, depois dele mesmo confundir o cara. Enfim, isso tinha tudo pra ficar por isso mesmo. Porém, o Jean-Al, que não é de levar desaforo pra casa, decidiu abrir processo contra o Haluka. Ah, mas abrir processo porque foi rejeitado? Isso não é exagero, não? Não. Não é. Porque o buraco é muito, muito mais embaixo. Acredite ou não, tem muito mais gente envolvida nessa história do que você consegue imaginar nessa sua cabecinha maravilhosa. Eu não sei que bruxaria esse capeta desse moleque fez pra ter contato com tanta gente do YouTube. Mas ele fez a proeza de mentir pra todo mundo, sem exceção. Só exemplo de algumas pessoas que estão envolvidas nesse assunto. Teve um tal de Putones que xingou o Haluka e aí o Haluka falou várias mentiras sobre ele. A Ju Scramossin e o Gabs fizeram um vídeo defendendo ele porque achavam que ele era vítima da história. Mas depois de um tempo acabaram se tocando que não, o Haluka só mentiu pra eles também. Com todos os problemas na vida do Jean L e com suas ameaças de... Que tá do server, né? Que, por sinal, eram ameaças que o Jean L fazia de maneira séria. Era um bagulho muito sério e pesado até. Com essas ameaças, o Toshi do canal Utopia e o Felipe Leme tentaram aconselhar o Haluka, sabe? Pra poder ele pegar mais leve com as pessoas. Em troca, eles receberam xingamentos e foram desprezados como se fossem meros canais de opinião. Por sinal, o Felipe Leme nem é um canal de opinião. Houveram mentiras dizendo que o Corey e o Azul estavam envolvidos em um tipo de esquema de algum grupo pra prejudicar o Haluka junto com vários outros canais. Também foi citado que o Azul tinha contato com o Digo, coisa que nunca aconteceu. O Azul e o Digo não se falam. Em algum contexto, o Dark, que não tinha nada a ver com o assunto, foi chamado de incel, sendo que o maluco é velho pra caralho no YouTube e é casado. O Nando Moura e o Ramsés, o pequeno, fizeram seus vídeos contra o Haluka e, apesar de, em certos momentos, eles terem sido meio transfóbicos ali nas respostas, e isso acabou prejudicando um pouco o argumento deles contra o Haluka, eles tinham um certo ponto ali, né? Porém, é meio esperado que eles fossem zoar a causa LGBT, porque o Haluka, o próprio Haluka, manchou a imagem da causa LGBT de maneira impressionante durante essa história toda. Detalhe, o Haluka me fez concordar com o Ramsés em alguma coisa. Eu te odeio, Haluka. Mukalol, Felca, Doazin, Oroxinho, Mount e Gularte fizeram reacts sobre esse assunto todo. E vale ressaltar que o Pisca, em especial, tem uma ampla experiência com cancelamentos, e nem ele foi capaz de sentir empatia pelo Haluka. Em vários áudios, o Haluka é registrado desafiando o Digo e outros canais de opinião, como se ele já tivesse previsto que tudo isso ia acontecer. Pelo que eu me lembro, ele tinha raiva pelo Digo, porque teve uma outra época em que o Haluka foi cancelado, mas o Digo não fez vídeo a respeito. E aí, isso acabou deixando o Haluka bravinho com o cara. Mas, sem dúvidas, o caso mais sério de envolvimento com outros youtubers do Haluka foi com o Tio Jin, que não só teve um relacionamento com o Haluka e foi zoado por ele em vídeos, como também foi chantageado pelo próprio Haluka, que o obrigou a manter uma frequência mínima em seu canal, porque ele tinha supostas caos gravadas, onde ele era tóxico e tudo mais. Porém, o próprio Tio Jin provou no seu vídeo de 40 minutos que ele não era um perseguidor do Haluka, e ambos tinham um lance bem recíproco, e que eles webnamoraram por um tempo, mas acabaram se separando, porque o Haluka tem uma estranha aversão a pessoas de traços masculinizados, pessoas que vão em academia e canais de opinião por algum dia. Isso até que é compreensível, sabe? As pessoas têm seus gostos. Mas por acaso mentir sobre o Tio Jin pra um amigo e sobre esse amigo pra o Tio Jin, e depois dizer na cara dura pros dois que nunca gostou de nenhum deles, e de repente tratar os dois como stalkers esquizóides, é uma coisa compreensível? Não, né? Acho que não é. É impressionante como tudo isso é tão absurdo, ao ponto de que o blusão, que já tinha falado da toxicidade do Haluka há um mês atrás, tá saindo como o cara certo da história. O jabali maluco tá certo! Em que realidade a gente tá vivendo? O blusão tá certo! Como isso não é possível! Vale ressaltar também toda a hipocrisia que o Haluka teve em vários vídeos dele, já que ele constantemente acusa as pessoas de tudo que ele mesmo faz. Ele acusava as pessoas de conspirarem contra ele, sendo que ele falava mal de todo mundo pelas costas. Ele acusava o Jeanne de se promover na causa LGBT, coisa que ele mesmo fez e usou como escudo no fim das contas. Ele disse que era imoral o Jeanne usar o pai doente dele, as suas doenças alimentares que o Jeanne tinha, como escudo. E logo em seguida fez essas mesmas coisas! Fora ter xingado de graça o pai dele que não tinha nada a ver com o assunto. Ele criticou o Jeanne por atuar mal, enquanto ele mesmo se dizia estudante de teatro. Ah, meu Deus do céu, que gente boa, que cara burro, meu Deus! Ele não só zoou a ameaça do Jeanne que tá do server, sabe? Como também fez a mesma ameaça depois da forma mais descarada possível. Ele dizia que as pessoas não tinham base em seus argumentos, sendo que ele mesmo não tinha prova nenhuma. E as provas que ele tinha tratavam-se de áudios claramente alterados. A própria call inteira que ele postou no primeiro vídeo já tava alterada. No vídeo do Digo ele detecta essas edições que o Haluca fez por cima. E ele também teve uma call que foi cobrada pra ele, né? E era uma call de 40 minutos. Ele postou 30 segundos. Da suposta call completa. Meu Deus, como mente! Fora isso, ele chamou o Digo de covarde por esconder o seu rosto, sendo que... Um, o Digo nunca escondeu o seu rosto. Inclusive mostrou ele por inteiro no vídeo mais tenso do seu canal, que foi o último vídeo que eu comentei sobre ele. Dois, o rosto, nesse tipo de vídeo, pra mim, pra minha opinião, é uma coisa negativa. Pois como a Amy citou em seu vídeo, o Haluca sempre mostra o seu rosto, sabe? Isso parece muito mais um apelo à empatia das pessoas. Usando a sua carinha bonita pra poder criar um pouco de empatia e fazer as pessoas ficarem do lado dele. Tal qual a Ariel do interior de Colatina, daquele filme novo da DreamWorks. E três, eu acho que o algo mais covarde e medroso do que esconder o seu próprio rosto, é você ter um relacionamento constante com o seu advogado. Que, por sinal, também foi vítima das mentiras dele. Acreditem ou não, o Haluca postou uma resposta a todas essas acusações. E, obviamente, não foi um pedido de desculpas, mas sim uma ameaça. Uma ameaça pras pessoas. Que? O Fela da Puta teve a cara de pau de falar pra todo mundo que ele tá com a consciência limpa. Ai, meu Deus, que coisa fofa! Eu acabei com a vida de umas 20 pessoas e eu tô com a consciência limpa. Olha pra minha cara, isso é tão fofinho. Ah, toma a cor, rapaz! No vídeo todo, ele não pede desculpas a nenhum momento ou se demonstra arrependido. Sempre justificando a sua podridão com besteiras, provavelmente mentirosas também. Porque não dá mais pra acreditar nesse cara. Ele disse no vídeo, resposta, que ele foi vítima de transfobia. O que eu até concordo, tem muito comentário falando besteira dele. Mas isso são comentários de terceiros, não são comentários de pessoas envolvidas de verdade com a situação. E, além disso, ele tá usando a cartada LGBT pra promover a sua imagem. Uma coisa que ele mesmo não tinha criticado. Ele também alega que o Jean-El ainda é o vilão da história. Mas, ao invés de falar logo o motivo pelo qual ele é o vilão da história, ele fica fazendo mistériozinhos. Então, provavelmente também é mentira. Não dá, não dá pra acreditar nesse cara. O cara só sabe mentir. O cara não para de mentir. É um mitomaníaco compulsivo. Ah! Ele também zoou o Ramses no vídeo. Tudo bem. Ele zoou o Digo, chamando ele de mimadinho covarde de 20 anos. E disse que ele vai expor o Digo diante da internet. Não sei o que significa e provavelmente é outra mentira. Ele disse também que as pessoas que postaram informações com o intuito de difamar ele, vão pagar pelo que fizeram. É o que eu falo, cara. O maluco parece que tá lendo o que o advogado mandou ele dizer. E outra. Segundo o dicionário, difamar significa divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. E eu duvido que ele vai focar apenas nas pessoas que falaram mais do que deviam. E vai sair atirando o processo pra todos os lados, pra acertar todo mundo, atingir o máximo de gente possível, porque ele é meio louco. Eu incluso? Provavelmente não, porque eu tenho medo de ser inscrito. E ele só quer alfinetar gente grande pra ganhar mais visibilidade. Sério, pra mim assistir esse vídeo foi que nem chupar limão. Cara, não tem como fazer isso sem fazer careta no meio. Porque... Ai, que agonia! É incrível que todos os argumentos que esse cu de fossa usa contra os outros é aplicável a ele mesmo. Todos os argumentos. Todos os argumentos. Nas redes sociais, acho que o Insta, né, sei lá, ele disse que tem 700 gigabytes de prova. 700 gigabytes. 700 vermitais. O que sinceramente eu acredito que seja mentira também. Fora ele tentar na cara dura fazer uma maracutaia mega complicada que sinceramente só engana quem é burro. Acompanha comigo, olha só. Primeiro ele disse que no Instagram, o Haluca disse no Instagram que o Digo apagou o comentário que o Digo fez no vídeo do Haluca. Ai depois o Digo respondeu no Instagram pro Haluca que ele não comentou, não apagou o comentário. E que o comentário ainda tava lá. Ai o Haluca repostou o... Aqui é a resposta do Digo no Instagram dizendo como se isso fosse uma prova de que o Haluca não apagou o comentário do Digo. Tudo isso pra depois ele apagar de fato o comentário do Digo no vídeo do Haluca e dizer que foi o Digo que apagou. Ou seja, além dessa ser mais uma mentira e prova de que o Haluca faz tudo, absolutamente tudo, no intuito de manipular os fatos a seu favor, essa também é a coisa mais hilariamente burra que ele já fez. Por que o imbecil tá expondo na cara dura a própria mentira? Meu Deus do céu! É uma mula manca! Bom, eu sinceramente não consigo acreditar em tudo que tá acontecendo. Parece uma novela gigantesca orquestrada completamente pelo próprio Haluca. Esse desgraçado, ao meu ponto de vista, é uma pessoa 100% jurídica. Ele grava todas as conversas que ele tem no Discord e cobra esse tipo de coisa de qualquer pessoa que tente se voltar contra ele. Por exemplo, no momento em que o tio Jin foi conversar com ele e mais o outro cara pra perguntar por que o Haluca tava mentindo pros dois, eles disseram a alegação que tinham e a primeira coisa que o Haluca fez foi perguntar se eles tinham isso gravado. Porque o maluco é psicopata, ele grava tudo que ele fala. Ele age como se toda a sua vida fosse uma constante novela das oito e despreza absolutamente todo mundo que ele conhece. Se você não tá a favor dele, você tá contra ele. É o mesmo pensamento de um político imbecil. Me surpreenderia muito se qualquer pessoa ainda fique do lado desse desgraçado depois de tudo isso. No caso, me surpreende, porque tem gente que ainda apoia esse merda. Por mim, ele podia ser banido de todas as plataformas de redes sociais na internet, que nem aconteceu com o Monarquim. Depois, pra mim, ele poderia ser obrigado a fazer trabalho voluntário, pra poder aprender na pele o que é a vida de um brasileiro sofrido. Sério, é tanta manipulação e joguinho, Hunger Games, sei lá, Mind Games, da parte desse praga, que eu sinto que chamar ele de praga não é exagero. Ele se encaixa perfeitamente na descrição que eu vi num vídeo do Ludo viajante, sabe? A diferença é que aquele vídeo o Ludo criticava o Bolsonaro, né? Voltando na ideia que eu falei de que o Haluca é uma pessoa jurídica. Não me surpreenderia em nada se no final o máximo que acontecesse com esse cara é ele ser chamado pro BBB. Ou então, sei lá, os pais colocam ele num psicólogo, porque parece que todo rico ou branco que faz besteira nesse país acha que o psicólogo vai resolver tudo. Tipo, não é nem uma crítica, psicólogo realmente ajuda, mas o que custa punir o cu de aricate pelos seus atos criminosos que botariam qualquer outra pessoa na cadeia? E a pergunta que fica no ar é por quê? Por que ele faria tudo isso? Por que expor tantas pessoas e incriminarem justamente quem não merecia isso? Por que desprezar os amigos e trair a confiança de todos? Por que usar da cartada jurídica e o escudo do LGBT pra se defender enquanto surge a imagem de ambas as instituições do processo? Por que ameaçar todo mundo do YouTube mesmo estando claramente errado? Pra isso. Eu tenho certeza que é só pra isso. Por fim, uma última coisa que eu queria citar é que eu ouvi vídeos do Raluca falando lá naquele vídeo-resposta com a música do Capitão Pátria de fundo e eu achei hilário. Mas pra mim ele combina muito mais com a música When You're Evil do Aurélio Voltaire onde o eu lírico da música canta sobre como ele é um vilão por ser o O Senhor Pride para as damas ou a Miss Fortune para os cavaleiros. Ele despreza os indefesos ele mente pra todo mundo e ele se deleita com as lágrimas das pessoas. Soa familiar? Quando o nível é muito pesado e a death é muito demais Eles me chamam por nome você vê por meu especial touch Para os senhores eu sou a Miss Fortune Para as damas eu sou a Surpris Mas me chamam por qualquer nome qualquer forma é tudo o mesmo Eu sou a fly em sua suit Eu sou a pedal em sua shoe Eu sou a beaver em sua cama Eu sou a bump em sua cabeça Eu sou a beaver em sua cabeça